E aí galera do canal Simão Pecuarista, tudo bom com vocês? Pessoal hoje eu vim pra aqui pra feira de galinha, tá certo? Vim fazer um vídeo aqui diferente aí pra vocês Agora é cedinho A feira tá começando agora pessoal Isso aqui fica tudo cheio de gente Cheio de galinha, mas é porque é cedinho e eu tenho que dividir aí Essas galinhas aqui é de granja, tá certo? Ô meu cidadão, a galinha não voa não Tá com uma conta nessas galinhas? R$22,00 R$22,00, né? É a galinha poeideira, é isso? É, muito obrigado Pronto, muito obrigado, viu? E essas aqui também é sua ou não? É E a conta, essas aqui? Essas aqui é a 20 Essas aqui é caipira de verdade, né? A capoeira É R$20,00 aí pessoal, pra vocês verem aí Muito obrigado meu cidadão pela participação Aqui pessoal, também tem ovos aí Meu cidadão é uma conta ovo É a quanto ovo? R$50,00 R$50,00 a unidade R$50,00 pessoal, a unidade aqui Viu? Ainda tá barato Olha os ovos azuisinhos, bem bonito, né? E uma caixa dessa, azenona, né? Completa? Completa, sim Olha a completa a conta A bandeja? A bandeja, é É só aqui, eu tô fazendo a pesquisa aqui Só, só pra filmagem É, né? Na média de uns R$18,00 por aí, assim, né? Nessa base aí De R$15,00 pra R$18,00 por aí Então tá certo, muito obrigado aí, meu cidadão Deus abençoe, tudo de bom É isso aí pessoal Vamos continuar aqui, tá certo? É... Cheira muito boa E vamos perguntar também o preço do queijo aí Viu? Olha ali, ó Uns peru aqui, pessoal Olha, é muito bom E aí, cidadão Primeiro de luxo E aí, tudo bom? E aí, minha joia Beleza Olha aqui, pessoal Tá com outros peru aqui? Olha aí, pergunte A partir de... Na média de R$80,00, é isso? Ei, Zizá, como é os meninos? Olha aí Olha aí A partir de quantos? É de R$80,00 R$80,00 aí, pessoal Repara aí, pega aí, olha os peru Que é de raça grande Olha aí É da raça grandão, pessoal Olha aí, ó Essa aqui é as peru, né? É a quanto essas peru, Paterson? A 60 A 60 A 80 Nossa amiga Ziza Ele tá bem vindo em Garanhuns, né? É isso aí, meu Paterson? É isso aí É isso aí É isso aí Eu procuro ele lá, esse cidadão aqui, ó, pessoal Em Garanhuns, que ele tá lá É isso aí, meu amigo Muito obrigado aí Valeu Olha aqui, pessoal Mais umas criações ali, ó E aí, meu cidadão Tudo bom? Tudo de paz? Tá com a conta nas galinhas? A R$25,00 aí, pessoal Viu? Aqui, ó A feira ainda é cedo, né? Tá começando agora, né? A feira Eu tava conversando A menina ali Ele falou que A feira mesmo Só ia começar mais Uns seis horas pra frente, né? É Mas muito obrigado aí, viu? Pega a galinha O rapaz ali Sostou essa galinha Do rapaz ali Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aqui Tem mais outras galinhas aqui, pessoal Tudo bom, meu cidadão? Cidadão Pode filmar suas galinhas Muito obrigado, viu? É a partir de quanto aqui as galinhas? Pronto 22 A partir de 22, né? Até 25 Olha aí, meu cidadão Então olha aqui o cidadão Manda um abraço aí pra galera É isso aí Muito bem, meu amigão Muito obrigado aí, viu? É isso aí Canal Simão Pecuária Esteve no YouTube Pode fazer a pesquisa de preço É Obrigado aí Um inscrito no meu canal aí, pessoal Viu? Então Só faz a feira daqui mesmo Ou faz outra feira? Pronto Pode procurar ele também Em Cachoeirinha, né? É isso aí Chega Cachoeirinha, capoeira Ponto Chegando aqui em Caeterni Na feira aí Procurar por quem? Aqui na feira Procurar por Iramar 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 da galinha, pessoal Aqui, viu? Pronto Muito obrigado, meu amigo Deus abençoe Tudo de bom, viu? Com certeza É isso aí, pessoal Tudo bom, rapadinho? Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aqui E Olha aqui as galinhas aí, ó Aqui, pessoal Aqui acontece a feira do queijo ali, ó Tá certo? Mas agora é cedo também Mas vou tentar passar aí pra vocês, pessoal O preço Do queijo aí Tá bom? Aí, pessoal Tô aqui na feira do queijo aqui Tá certo? Então vou passar aí pra vocês aí O preço do queijo aqui Tá bom? Olha quanto a peça de queijo dessa Quanto? Vendo por quilo aí Tá quanto o quilo? 18 Então é isso aí, pessoal 18 reais aí o queijo Tá bom? Olha aí Agora é cedinho O pessoal tá chegando agora Tá bom? Olha aí, ó Tem bastante gente Mas Ainda é cedo Tá começando agora a feira Viu? Mas é muito bom Aqui a feira do queijo E Também, pessoal O farelo tá caro demais Viu? Muito caro aí O farelo e E vamos ver aí Ô, irmãozinho O que é que tu tá achando Relacionado o preço do queijo Ao farelo? Tu acha que tá Tá compensando Cobrindo as despesas? Tá não, né? É Tá muito alto o preço do farelo aí, pessoal E fica difícil pra Pra o produtor, não é isso? É Porque é difícil demais Falar de uma feira barata Caro de jeito que nem tá É É difícil A mercadoria que a gente faz É barata demais Fica complicado, pessoal Pra Ficar o pequeno produtor, né? Sem ter assistência técnica De nada Que Era pra ter uma assistênciazinha E pra melhorar o manejo do gado também, né? É Isso mesmo Muito obrigado pela participação aí Ah, não Deus abençoe aí Então é isso aí, pessoal Vamos Continuar aqui Tá certo? Obrigadão cidadão Que já me conhece já Que eu Tava conversando com ele agora Viu? Então é isso aí Obrigado a todos vocês aí, pessoal Pela participação Deus abençoe, viu? Vamos lutar aí Pra ver se O farelo melhora um pouquinho, né? O preço Que as coisas estão meio complicadas, né? Pro Pro Pecuarista Então é isso aí, pessoal Esse foi mais um vídeo de hoje Só mais um resumo Pra gente ficar Por dentro do assunto aí, pessoal Do Do queijo Tá certo? Então é isso aí Olha aí Pra vocês verem É cedinho agora O pessoal tá chegando ainda Então é isso aí, pessoal Deus abençoe cada um de vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Aí, pessoal Passando pra vocês aí O rapaz falou que Era 18 reais o quilo do queijo Mas Na realidade O maior preço da feira Foi 16 reais Tá certo? Segundo informações E Quem chegou cedinho No horário mais ou menos Que eu tava Talvez ele tava na expectativa De vender a esse preço Baseado no preço Da semana passada, né? Talvez como era cedinho Ele tava na expectativa De vender nesse preço Tá bom? Mas o maior preço que deu Foi 16 reais Pra quem chegou cedo E mais tarde Já umas 7 horas O pessoal só quiser comprar A 15 reais Tá bom? E Fica difícil Pra o produtor de leite Pessoal É Manter sua criação Por conta disso daí, né? Por conta do farelo Que tal De mais Muita gente cria mais raconcha E isso fica complicado Com as pessoas Cria mais confinado, né? Dando Comprando ração Aí isso prejudica bastante O pecuarista Então esse é o maior vídeo Aí pra vocês, pessoal Fiquem com Deus Espero que tenham gostado E deixa aquele like lá Muito obrigado Por estar acompanhando Vá lá no Instagram É Arroba Simão o pecuarista E no Facebook Tá certo? Quanto progresso No pecuarista lá Siga a gente lá, pessoal Aquele abraço Fique com Deus